A capacidade de enxergar objetos em longas distâncias é essencial para a prática de diversas atividades, como reconhecimento de áreas, atividades outdoor, sobrevivência. Mas como os nossos olhos possuem limitações, nós precisamos de instrumentos ópticos para dar aquele zoom adicional e potencializar a nossa visão. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar o instrumento perfeito para essa função. Um equipamento que vem ganhando muita popularidade em todo o mundo, inclusive muitas pessoas preferem ao invés dos binóculos. Então se prepara que o vídeo vai começar. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse instrumento espetacular que eu já venho utilizando nos meus campos há algum tempo e estou curtindo bastante. O monóculo lince da Aztec, que além de compacto e leve, tem uma excelente potência para auxiliar nas suas atividades. E o melhor de tudo é que ele é muito fácil de utilizar. E no vídeo de hoje, além de mostrar todos os detalhes desse produto, eu vou te ensinar também como utilizar ele. Então bora para a bancada ver todos os detalhes desse produto. O monóculo lince da Aztec é do tipo 10x42, com uma aproximação de 10x e lente objetiva de 42mm. O que é mais do que suficiente para um monóculo de uso geral, com uma boa estabilidade durante a utilização e também com uma boa entrada de luz, ajudando bastante na qualidade da imagem. Outro ponto muito positivo do monóculo lince é a facilidade de operação, tendo em vista que ele possui somente dois ajustes. O ajuste principal de foco e o ajuste de dioptria para uma correção mais precisa de foco, de acordo com a tua visão. Ambos ajustes são rotatórios, dessa forma é muito mais fácil e rápido de obter uma imagem de alta qualidade. É só posicionar o monóculo próximo ao olho com a mão dominante e depois com a mão de apoio, girar o ajuste de foco até a imagem ficar focada e em alta qualidade. Em relação à construção, esse monóculo é bastante robusto e todo emborrachado, para dar uma maior firmeza nas mãos durante a utilização. E a parte ocular possui uma guarda emborrachada para ajudar no conforto durante a utilização. Outro ponto muito interessante é que esse monóculo é compatível com os tripés tradicionais de câmera. Basta remover essa capa rosqueada. A utilização com tripé garante uma maior estabilidade, mas é importante ressaltar que a rosca desse monóculo é toda de polímero, então é preciso ter um cuidado na hora de apertar ela no tripé. E por fim, esse produto acompanha também um bolso de armazenamento com passador de cinto e também um fiel de mão. Eu fiquei de fato impressionado com a qualidade da imagem e também a riqueza de detalhes, até mesmo em baixa luminosidade. E esse, na minha opinião, é o principal ponto positivo desse produto. Além da excelente qualidade e facilidade de operação, o monóculo lince da Aztec também é muito mais fácil de transportar, tanto na mochila de campo, quanto na pochete e também no colete, sendo extremamente prático e versátil. Eu tô curtindo demais esse produto e super recomendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar pros teus amigos e, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e... Até a próxima!